Olá meninas, tudo bem? Eu vim gravar um vlogzinho hoje domingo, pra iniciar o vlog das guloseiras. A minha cunhada que ficou de trazer ontem já trouxe, aí daqui a pouquinho eu vou estar gravando pra vocês. Eu acordei agora. Tu comeu o bolo ou foi? Fui. Eita, Valentina é pau. Olha a velhinha de ontem, o aniversário dela. Que a gente fez o bolo e cantou parabéns. O vídeo já tá aí no canal, que vocês devem ter visto. Quer água? Quer água, é mãe? Também. Olha, tem bolinho aqui, mãe. Bolinho? É. Tu quer um pedacinho? Quer um pedacinho. Quer um pedacinho? Quer um pedacinho? Quer um pedacinho? Gostoso. Quer um pedacinho? Está aqui. Quer um pedacinho? Está aqui o pedacinho, ela perguntou. Está vendo meninas? Vou partir aqui pra ela. O bolinho que sobrou ontem. Porque foi um bolo pequenininho. E minha irmã fez. Já tá. Minha irmã fez um bolo ontem, ela sobrou. Uma fatia. O que vai comer agora é Valentina. Toma, amanhã. Deixa aqui na cadeira. Aqui. Comer no chão, é? Está aqui. Está aqui. Comer no chão, é? Tem água. Tem água. Está aqui. Tem água. Você quer água? Pode ser um copo da Pucca. Pode. Pode. Então, a água está aqui. Calma. Está aqui? É. Aí eu vou fazer um cafezinho, que a gente e meu marido ainda estão dormindo. Os meninos já estão no celular. No quarto. Eu vou agora fazer um cafezinho, que meu marido já pediu. Hum! Porque eu fui a primeira que levantei. Assim, a primeira entre eu e ele. Porque a primeira a levantar aqui, essa mocinha aqui. Valentina. Ela levanta e já pede para assistir Dora. Meu marido vai, bota Dora e volta para a cama. E ela fica lá assistindo. Aí depois vai acordando um, depois acorda o outro. E eu me levantei e ele hoje ficou. Aí ele já pediu para eu adiantar o café. Eu vou colocar mais água lá na cafeteira. Ali. Minha cafeteira fica ali. E botar mais pó. Pronto. Rapidinho eu volto. Meu café fica aqui, meninas. Eu uso o café de Santa Clara. Molhou, não foi filha? Uh, meu Deus. Ela molhou, foi tudo. Coma o bolo, coma, mãe. Tá longe, né, meninas, da câmera, mas... Se eu for trazer, não vai ficar legal, não. Deixa eu ver. Pronto. Tem mais uma colher. Vou tentar trazer a câmera, tá? Vou tentar trazer. Vamos lá comer, para a gente fazer um cafezinho. Aqui. A cafeteira está aqui. Eu vou pôr mais água aqui. Deixa eu pegar aqui um copo. Deixa eu pegar um copo. Vou colocar água. Aqui. Vou gelar água mesmo. Vou colocar um copo cheio. Para a quantidade de que eu tenho a colher, eu acho que vai ficar bom. Eu nunca acerto essas medidas. Sempre quem faz é ele. Quando eu chego do trabalho, o café já está na cafeteira, né? Aqui. Ali é a minha área de serviço, que falta pintar. Não vou mostrar para vocês, não. Pronto. Aí eu coloco aqui. Fecho. E ligo. Pronto. Aqui é pouquinho que o café já está quentinho. E fresquinho. Para a gente tomar. A mesa está uma bagunça. Porque a gente foi dormir ontem. E não arrumou nada. As gloseimas já estão aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui na minha mesa. Deixa eu ver se dá para ver. Tá, meninas? Ó. Essas sacolas. Tudo são... Tem dinheiro aqui. Cadê o dinheiro? Meu pai esteve aqui. Perguntou o que era que faltava para a festa. Aí ele me deu 200 reais. Eu falei para ele que faltavam os refrigerantes. Aí ele me deu 200 reais para comprar de refrigerante. Eu nem gostei. Eles vieram hoje aqui. Meu pai e minha mãe. Aí... Fizeram essa pergunta para mim. Eu obviamente respondi, né? Aí eu vou agora lavar esses fraquinhos para poder esquentar um cuchuzinho. Eu vou botar para esquentar. Eita, não vai ligar. Ah, está fechado o bujão. Eu tenho mania de desligar. Eu sou a louca do bujão. O meu gás acabou ontem. E eu estava querendo que ele acabasse. Ui. Eu estava querendo que ele acabasse mesmo. Tá, eu não quero ligar. Porque meu marido, quando limpa, ele fica assim. Assim, aí meu gás, meu marido sempre escreve aqui. Ele tinha colocado dia 21 de novembro de 2015. Sabe quando foi que ele veio acabar? Ontem, com quatro meses. Hoje seria exatamente quatro meses. Mas ontem, vinte. A gente fala quatro meses, né? Imagina o gás. Quatro meses. Aí ontem... Ainda ontem eu falei, meu Deus disse, esse gás. Se eu pudesse alguma ligação direta aqui na energia, foi... Falei para ele. Porque esse gás não vai acabar, não, é? Aí, ele botou para rir. Demorou um pouquinho, o gás acabou. Aí a gente foi e comprou. Eu já estava com medo. Porque ele não sabe quando a gente estivesse fazendo aqui as coisas da festa. Se ele acabasse, ia ser pior, né? O corre-corre para ir comprar um bujão. Mas, enfim... Eu não tenho dois bujões. A água acabou. Não tem água na torneia. Deixa eu ver se chegou a água da rua. Eu vou aqui, meninas, trocar a encanação da água da rua para a água da caixa. Para ver se chegou a água da rua. Rapidinho eu volto, tá? Bom, meninas. Aconteceu já o que eu queria. Chegou a água da rua. Vou lavar esses pratinhos. Foram os copos. Eu não tinha copo descartável ontem. Aí a gente puxou os copos de vidro. Eu não gosto. Tenho medo que eles pedem. E esse joguinho aqui de copos eu ganhei. Da babá de Valentina. Bela. Vocês vão ver ela na festa. Acho que eu já dei um blog que eu mostrei. Foi até do... Do... Contagem regressiva. Que a gente fez o... Era 19 de janeiro. A gente fez o bolo lá em cima, na casa da minha irmã. Aí eu acho que vocês viram. Estou esquentando o piscoizinho para a gente comer com o charpe. O marido ainda está na cama. Parece até que tomou todas ontem. Mas ele está cansado. Porque ele também está com... Zica. E essa Zica, meu Deus. Aí daqui a pouco eu vou... Ensinar a tarefa dos garotos. Para vocês que não sabem. Todos os dias tem essa penitência de fazer a tarefa com eles. Olhar caderno, né? Eu coloquei até isso no... Livro de metas. Esse ano ele está mais presente. Na vida acadêmica deles. Aí eu estou, né? Todo dia 8. Principalmente a de Luiz Otávio. Que é a oitava série. Ele está meio perdido ainda. Aí eu estou dando essa mãozinha. Como eles não fizeram nada na festa. E ontem. Aí deve ter coisa hoje para fazer, né? Deve estar cheio de tarefas. Todos os dois. Já estão no celular. Já não dei para lá. Nenhum dos dois parou. Eu dei dois gritos. Aí o instante para. O dois do celular. Hoje o seu celular mais não. Num instante eles param. É a primeira obrigação, né? Seu Luiz Otávio tem banheiro para lavar. Além da tarefa. Depois que lavar o banheiro. Depois que. Pode fazer a tarefa. Aí vai. O celular. Aí eu deixo. Tarefa e banheiro. O que vocês acham? O banheiro é com ele. Por enquanto, né? Hoje eu vou dar um. Começar a lavar esse banheiro. Deles. Hoje é essa festa de valentino. Vou dar um jeito naquele banheiro deles. Eu deixei ele na mão deles. Ficou do jeito que ficou. Que vocês dêem uma olhadinha no meu boxe. É a coisa mais feia do mundo. Aquele grude do sabonete. Que não sai nunca. Eu não sei nem com que vai sair aquilo ali. Se vocês souberem. De alguma coisa. Para o boxe ficar. Daquele jeitinho. E quando a gente compra. Novamente. Eu vou querer. O que é isso? Para o cocô, né? Eita. Que ela está toda envergadinha ali. Papai. Minha papai que gostaria de limpar você. Avisei a papai. Minha mamãe está ocupada. Ela está fazendo cocô. Cocô. Estou dizendo para as meninas. Dizem que você está fazendo cocô. Oi? Estou dizendo para as meninas. Que você está fazendo cocô. Não é verdade? Eu estou mentindo? Não. Não estou mentindo. Vai dizer a papai. Papai acorda. Está fazendo cocô. É, o pai dela é que vaga ela. Não estou dizendo que vai se levantar ali agora. Vai, ela já pode chamar ele. Cocô, papai. Cocô. Não, não, não. Hã? Não, não, não. Eita. Dizem que não vai se levantar agora não. E ela vai ficar assim, é, moço? É. A bichinha. Vem cá, mamãe. Oi. Ele disse o quê? Papai ligou. Papai disse o quê? Cocô. Cocô. Ele vai limpar você, vai? Vai. Vai. Mas quando? Quando. Quando é que ele vai limpar, Valentina? Deixa eu ver. Hein? Deixa eu ver esse cocô. Deixa eu ver aqui a situação dessa moça, tá, meninas? Não, mãe. Não pegue, não. Ai. Ô, meninas. Eu estou agora fazendo... Olhando o feijão, né? Eu vou fazer feijão hoje. Valentina está aqui, querendo mexer. Eu vou deixar ele um pouquinho de molho, porque já são 10 horas. Aí... Dá tempo de deixar um pouquinho, porque eu uso feijão turquesa. Não mexe, mãe. E porque senão cai no chão. Não está ruim, não. Ela está jogando no lixo. Feijão é tão baratinho para tu estar jogando no lixo, Valentina. Aí eu só uso esse turquesa. E esse turquesa, ele é bem molinho. Não demora muito no fogo, não. Não vai pegar, não. Esse aqui, o que mamãe botar aqui, é que pode jogar no lixo. Esse daqui pode jogar no lixo. Vai jogar. Não. Ela está me ajudando. O que, mãe? Vai botar no lixo, esse? Não. Aqui mais para botar no lixo. Esse é do lixo. Não. Por que você não quer botar no lixo? Não é não o chão, não. Assim, a mamãe vai tirar você daqui. Você, em vez de me ajudar, feito a filha de Shirley. Não é, Shirley? Shirley tem uma menina linda. Eu esqueci o nome dela, Shirley. Ela ajuda a Shirley a cozinhar, arrumar. É, mãe. Tem que ajudar a mãe, feito a filha de Shirley. Gente, para quem não conhece a Shirley, ela é aqui do YouTube. Ela tem vlogs maravilhosos. Não, Valentina! Não pode! É, não pode. Você quer fazer uma coisa que não pode. Mamãe já está dizendo. Olha aqui, olha. Aí, gente, os vlogs da Shirley são coisas muito boas. De casa, ela está mostrando sempre o que ela está fazendo, receitas. Ela está fazendo vlogs também agora com a filha, né? A filha dela ajudando ela. Ela deve ter o que, Shirley? Uns nove? Oito a nove anos. Não, mãe. Vai me ajudar. Vai colocar no lixo? Vai. Não. Aí, quem não é inscrito no canal dela, dá uma passadinha lá. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Pronto, meninas. Eu vou temperar. Eu vou deixar ali de molho. Daqui a pouquinho eu volto. Meninas, agora a gente está comendo um cuscuzinho com charque. Eu, Valentina. Ela está aqui contando as histórias dela. E Luiz Otávio. Deixa eu botar aqui para vocês. Dá tchau para as meninas, mãe. Tchau. Diga, vamos tomar café da manhã? Manhã. Um beijo, meninas. Dá um beijo para as meninas. Isso. Pronto, meninas. O feijão já está no fogo. Já está cozinhando. Aqui, olha. Deixa eu mostrar para vocês. Olha, fervendo. Né? Aí, eu vou finalizar esse vlog por aqui. Porque eu vou estar gravando agora o das guloseimas da festa. Tá, meninas? Vocês, quem gostou, dá um joinha. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Para estar ajudando aí na divulgação, né? Porque quanto mais inscritos, melhor. E se você se inscreve, vocês vão ficar sempre sabendo quando a gente está postando, né? Algum vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau. Tchau. Obrigado.